Salve galera da Brazumka, beleza? Galera, hoje nós vamos trazer aqui no Upgrade Jimmeline um carro que a galera curte muito, né galera? Que é um Volvo 850 Stage, muito bonitão, vamos lá. Esse Volvo eu ganhei do meu amigo, né, do Davies. O meu amigo mandou pra mim até um tempo, hoje que eu fui abrir e já joguei logo ele pelo Upgrade Jimmeline. Então, vamos lá conferir, mas antes aqui vem na descrição que tem várias coisinhas novas. Tem o Pix pra você poder dar uma moral pro nosso projeto novo. Vai lá também, deixe logo sua inscrição, seu like, seu comentário aí embaixo do que você achou desse Upgrade, gente. Valeu, falou, bora de vídeo. Upgrade em Mainline. Suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um Upgrade na sua coleção. Show de bola então, olha só o carro que a gente achou aqui. Parecido bastante com o que a gente vai mexer, né, que é o Volvo 850 Stage. Muito bonito, muito legal esse carro aí, ó, 850 Stage, Volvo. Muito legal, parece ser uma miniatura, né, que foi feita ali por um rally, por uma disputa de corrida. E bora lá, aí ó, como que é bem parecida lá com o carro lá, né, que a gente tava vendo na internet. Então, vamos lá, vamos fazer aqui uns detalhes, né, nela. Também não tem muita coisa a ser feito. Mostrando aqui pra vocês como que a miniatura é bem legal, bem bonitinha. Vamos fazer então um Upgrade nela. Primeira coisa mostrando pra vocês, né, como sempre, os materiais. Link na descrição de todos os materiais que eu utilizo. É, acaba sendo cansativo, mas às vezes a pessoa pega o vídeo pra ver primeiro. Então, sempre tem, né, falando os materiais que você poder utilizar. Porque, aquela parada, né, eu quero que mais gente faça isso. Não somente eu e tal, né, pessoas venham na descrição e consigam também adquirir seus produtinhos pra poder fazer essas modificações nas miniaturas. Então, vamos lá, vamos começar com a caneta cromada. Que eu vou fazer aqui o logo, né, acender o logo da Volvo. Vamos lá, passando a canetinha. E logo depois a gente vai vir, né, fazendo um sombriamento. Um sombriamento com a tinta preta. Por mais que eu fiz aquelas gradezinhas ali de cromado, eu resolvi deixar tudo preto pra até mesmo sobressair melhor o logo da Volvo ali, né, cromadão. E deixar a parte dentro da grade toda preta. Passando a tinta, né, com clipezinho, agulha, pra dejeitar. Aí, ó, como ficou mais ou menos. Show! Agora vamos vir com a tinta preta fazendo alguns sombriamentos aqui de baixo da entrada de ar, do motor, parece ser, né, isso? Vamos lá. Ajeitando aqui a tinta e logo, logo já voltamos com ela mais ou menos já pronta. Aqui, ó. Como que ficou. Agora a gente vai pro farol, tinta cinza, né, num farolzinho. Eu já fiz essa miniatura uma vez, só que não gravei. Foi pro pessoal lá da corrida, né, das equipes. Inclusive, tá próxima a chegar aí o novo campeonato. Tô pra conversar com o Betão, pra gente colocar logo isso em andamento. Porque os pilotos já estão me cobrando. Aí, luzinha de seta, laterais. Show! Legal demais! Só você aqui ir preenchendo, né, em volta daquela marcação que tem da lanterna. E como que ficou aqui do outro lado, ó. Vamos lá, então, pra traseira. A parte traseira já tá praticamente quase acabando já esse upgrade. Tenho pegado os upgrades de uma miniatura muito simples pra poder fazer. Mas logo, logo aparece uma bem complicada e bem difícil aí. O vídeo fica um pouco mais longo. Mas o mais importante é quando a gente pega pra ver o resultado do final, né. Como que ficou esse upgrade. Então, beleza. Voltando aqui agora, com toda pintadinha. Eu já até fiz a luz do de ré ali. E agora vamos fazer uma setinha lateral aqui também. Luz de seta. E é isso aí. Mais um upgrade. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e olha lá como ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau